O Cyber Cozinha desta semana convida a chefe Márcia Vitória, que vai nos ensinar a fazer uma deliciosa maniçoba com frutos do mar. Bom, já estamos aqui na cozinha com a chefe Márcia, que vai ensinar pra gente essa maniçoba que serve até 5 pessoas. Bom, Márcia, quais são os ingredientes que nós vamos utilizar? Bom, nós vamos utilizar 100 ml de azeite numa frigideira pré-aquecida, de barro, de preferência. Pré-aquecida por quanto tempo? Mais ou menos uns 5 minutos, pra ficar bem quente. Vamos colocar dois dentes de alho picados. Duas cebolas médias, picadas. Vai misturando tudo? Tudo, misturando tudo. Deixa dourar um pouco. E vamos começar a colocar os nossos frutos do mar, arrumando ele a gosto. Aqui tem polvo e lula. Quanto de polvo e lula? 100 gramas de cata, 100 gramas de polvo, 100 gramas de lula, 100 gramas de mexilhões e 100 gramas de sururu ou qualquer marisco de sua preferência. Pode ser ustra, mas aqui nós estamos usando o sururu. Vamos colocar 100 gramas de camarões. Esse camarão já está temperado? Já está no alho e sal. Alho e sal. Só alho e sal. Perfeito. Pra pegar um gosto. E 100 gramas de peixe, da sua preferência. Qual você está utilizando? Pescada branca e um pouco de cação. Logo em seguida, nós colocaremos o coentro. Quanto de coentro? Um molho de coentro, uma quantidade suficiente. A quantidade é... É a gosto. É a gosto. É. Dois tomates picados. Dois tomates meio despicados. Meio despicado. Sal. Sal a gosto? É. Acertar o sal. E o pimentão, pra finalizar. O leite de coco, depois de tudo colocado, a gente coloca o leite de coco. Quantos ml? 200 ml de leite de coco. E agora vem a folha da... A famosa, né? A folha da maniçoba. A famosa folha da maniçoba? Isso. Que também é usada 300 gramas de folha da maniçoba pra essa quantidade de... Frutos do mar. Essa folha recebeu algum pré-preparo? Ela... A folha da maniçoba, ela tem que ser preparada. Certo. Ela tem toda uma preparação pra ser feita pra amaciar. Ela tem que ser fervida várias vezes pra tirar o amargo. O amargo da macaxeira. Quanto tempo leva? Agora nós temos que esperar mais ou menos uns 15 a 20 minutos pra... Cozinhar. As pimentas pra decorar inteiras, viu? Pimentas, pimenta de cheiro... Pimenta de cheiro e pimenta verde. Pimenta de cheiro e pimenta verde pra fazer a decoração. Pra fazer a decoração. A decoração e uns camarões inteiros. Certo. Olha, essa maniçoba, ela pode ser opcional. Você pode usar azeite de dendê, se quiser. Ou não. Ou ser apenas a maniçoba no leite de coco. Perfeito. Prato decorado. Então agora a gente espera de 15 a 20 minutinhos. De 15 a 20 minutos e é só degustar. Bom, Márcio, e como surgiu essa ideia de fazer a maniçoba usando frutos do mar e não as tradicionais carnes? Bom, por ser do Recôncavo Baiano e nós temos a variedade de frutos do mar, e eu gostar muito do frutos do mar, e esse prato ser um prato tradicional, um prato bastante apreciado pelo pessoal do Recôncavo, eu me interessei e tive a curiosidade de saber como ficaria a maniçoba de frutos do mar. E deu certo, né? Tá aí. E eu espero que todos gostem. E todo mundo tem sido até agora aprovado pelos clientes? Ah, sim, com certeza. Tem sido aprovado pelos clientes, tem sido contratada para fazer esse prato, assim, em certos eventos. E o pessoal tem aprovado. Eu espero que vocês também gostem. Finalizado o nosso prato, aqui com a chefe Márcia Vitória. Quem tiver interesse, estiver passando pela cidade de São Francisco do Conde, e quiser conhecer a pousada Baía de Todos os Santos, está convidado para experimentar essa delícia. Com certeza, estarei aguardando vocês. Então é isso, o Cyber Cozinha desta semana fica por aqui.